E começou hoje em várias cidades da região a campanha de vacinação contra a Covid-19 para idosos. Por enquanto, podem receber o imunizante quem tem mais de 90 anos de idade. A fila ficou grande no drive-thru de vacinação contra a Covid-19 no recinto de exposições em Rio Preto. Dona Abadia aguardava ansiosa a vez dela para ser imunizada. Eu estava esperando, graças a Deus está chegando a hora. Nesta etapa da campanha de vacinação, pessoas com 90 anos ou mais podem receber a dose. Nós sabemos que a mortalidade do paciente vem de cima para baixo. Quanto mais idoso, maior a possibilidade de óbitos. Então, a chegada e começar com 90 é uma estratégia fundamental para não perdermos doente. A estimativa é de que 1.055 idosos sejam imunizados nesta etapa da campanha. Para isso, além do sistema de drive, as salas de vacinação nas unidades básicas de saúde também estão com as portas abertas. O objetivo é facilitar a vida do idoso e também da família dele, oferecendo comodidade e segurança. Muito importante fazer o pré-cadastro no VacinaJá, preferencialmente usando o número do CPF. E ao comparecer ao posto de vacinação, é importante estar levando o documento com foto e também esse CPF para a gente estar verificando se o número que foi informado no pré-cadastro está correto. E quem não fez o pré-cadastro, a gente vai estar fazendo no momento. Seu Antônio conta que 2020 foi um ano difícil, de muitos desafios. Faz um ano que eu não saio de casa. Vai fazer o quê? Foi um ano difícil. Foi. José Antônio lembra que os cuidados com o pai foram enormes, com medo de que ele fosse contaminado pelo coronavírus. Então a gente tem que dar muito cuidado. Quando a gente não tinha cuidado antes, agora tem que tomar cuidado ao dobro. Mesmo tomando vacina, tem que se cuidar. 17 mil e 600 doses da vacina já foram aplicadas durante toda a campanha de vacinação em Rio Preto. Na próxima semana, mais um grupo deve ser incluído. A pandemia está presente. Nós não podemos relaxar. Vamos continuar fazendo a nossa parte, porque com a vacinação tudo vai melhorar. A economia vai ser retomada e nós precisamos ter muito equilíbrio e participação nesse processo. Em Olímpia, a primeira moradora a ser imunizada foi a dona Júlia Pagotto Morano, de 105 anos. A vacinação também é realizada pelo sistema de drive-thru na Avenida dos Olimpienses. 340 doses devem ser aplicadas na população com mais de 90 anos. Em Presidente Prudente, são 1.300 doses disponibilizadas nos 27 postos de saúde da cidade. Em todo lugar, a cada dose preparada, a cada picadinha, a cada curativo, a sensação é de que a vida vai voltando para os eixos. Vai retomando, aos poucos, a rotina de antes. A gente vai retomando a rotina e ela também vai poder sair de casa mais sossegada, sem medo de pegar doença, sem a gente ficar com essa neurose toda que a gente viveu esse ano. Se Deus quiser. Agora eu estou tranquila.